Mais uma vez, J8 Podcast. Estamos aqui, um podcast original do grupo Forte Play. Estamos aqui hoje, José Lio, Henrique e um convidado especial nosso aqui, que é de casa, Caio Splitter, nosso garoto prodígio da J8. Hoje é um prazer estar aqui, Caio, conversando com você, tenho certeza disso. Caio tem uma história muito legal, a gente vai contar um pouquinho da história do Caio. Ele tem uma história muito legal dentro da J8. E hoje a gente tem prazer, né, José Lio? Sim. Nosso sócio, responsável por ir lá de locação. Então a gente vai contar um pouquinho da história do Caio, bater um papo com ele, contar um pouquinho sobre mercado imobiliário e também sobre pescaria, né, Caio? Moto, festa, filha, filha, nenê, o que que acontece, né? Tem muita coisa bacana aí, né? Tem, tem. Tem casamento no meio do caminho, filha. Tem uma história aí, José Lio. Não, Caio, nosso menino aí, entrou com a gente lá, um menino, né? E foi crescendo dentro da empresa e é muito legal, né, saber todas as histórias desse tempo. Porque o Caio entrou lá, um menino mesmo, super novo, e conheceu a esposa, tava lá dentro. É isso aí. Teve a filha, tava lá dentro. Virou nosso sócio. Conquistou espaço. Conquistou espaço, coisa e tal. É muito legal a história do Caio dentro da J8, sim. Você sabe, Caio, uma coisa ali, ó, acabei de falar pra você aqui fora, que é gostoso receber elogia, né? Sim. Eu tava com um cliente agora, meia hora atrás, e o cara falou assim, puxa aí, eu louco com você. Daí a gente já começa a suar, né? Locação é um bicho louco, né? Locação no mundo aí de... É complicado. É complicado. Eu falei, e daí? Tá sendo bem atendido? Adoro o pessoal da locação. Pô, me atende super bem, meu imóvel ficou deslocado aí... Deslocado? Não fala, né? Desocupado. Ficou desocupado ali, dez dias já loucou de novo, cara? Vocês são foda. Eu falei, pô, vamos passar isso pro Caio. E vai ficar feliz no começo da nossa conversa. Bacana, bacana. É, o que a gente sempre busca lá dentro da empresa, né? Uma excelência em atendimento, que já é um reflexo das outras áreas, de lançamentos e de prontos, né? Eu acho que pra começar, tem muita gente que não conhece como eu cheguei na J8, que é uma história bem maluca até. Eu estava na Renault, trabalhava na Renault, e fiquei três, quatro anos lá, mais ou menos, na área de TI. Sou formado em análise de sistemas e cansei um pouco, né? Falei, puxa, na Renault pra eu conseguir crescer é muito difícil uma empresa multinacional, né? Por mais que você se desempenhe bastante. E aí eu comecei a buscar oportunidades. Recebi alguns convites de multinacionais também, pra trabalhar, pra entrevistar, mas não era isso que eu queria. Eu queria uma empresa mais enxuta, que eu tivesse uma proximidade com o dono, que eu pudesse mostrar quem é o Caio e como que o Caio trabalha. E eu estava um dia andando na fábrica, e a gente ia de carro lá no meio, e um rapaz me chamou, que era o Paulo Nascimento. Ele falou, ô, gás, você está querendo sair daqui, né? Falei, puxa, estou procurando. Ele, eu marquei uma entrevista pra coordenador de TI numa imobiliária. Só que eu não vou. Nessa entrevista, você não quer ir no meu lugar? Eu falei, caramba, cara. Falei, me dá o contato com quem você falou. Liguei, na época era um diretor que tinha, me entrevistou, que era o Jordan, e fui lá. Só que eu liguei pra ele e falei, Jordan, o Paulo não vai, quem vai é o Caio, tudo bem? Tudo bem. Venha. Fui lá, e cara, eu tinha na época, eu tinha uma moto e choveu um monte. Falei, meu Deus, como que eu vou sair da Renault pra ir lá? Eu não conhecia bem Curitiba. Estava há três anos, não saía muito, enfim. E aí, falei, ô Paulo, não vai dar pra ir na entrevista, cara. Ele, não, estou a chave do meu carro, vai lá, cara. Peguei e fui. O cara não queria você lá, Caio. Cara, eu sei que eu parei umas três quadras lá pra baixo da Vicente Machado, que eu não conhecia, subi a pela. Cheguei lá, fiz a entrevista, tudo bem. Aí o Jordan falou, gostei de você, estou entre você e uma outra pessoa. Daqui uma semana, eu vou tomar minha decisão. Mas tá bom, voltei, trabalhei normal. Passou uma semana. Aí nada do Jordan ligar. Aí passou mais uns três dias, eu falei, eu vou ligar pra esse cara, que ele não vai nem me avisar porque não me chamou, pô. Estava super confiante. E aí, Jordan, como é que foi? Contratou a menina? Puxa, é verdade, né? Não, pode vir, tá contratado, segunda-feira. Falei, ué, cara, como assim? Quem ligasse primeiro, eu ia entrar. Eu falei, mas como assim, cara? Acho que era, né? Ele, não, pode vir. Eu falei, cara, vou fazer minha carta de demissão aqui, bicho, não posso ficar sem trabalhar. Como é que faz? Não, pode vir. Fiz. E aí foi isso. Aí comecei na J8. O José Léo, nessa época, tava viajando pra Europa. Eu não tinha conhecido ele. Eu fiquei uns 10 dias trabalhando lá. E aí conheci o José Léo. O José Léo, acho que uma das primeiras coisas que ele fez quando chegou, ele, quem é esse cara aí? Foi lá, sentou comigo e conversou. E o José Léo perguntou muita coisa. O que você acha da imobiliária? Porque você chega do mundo, imobiliária, pra quem tá fora, acha que é super simples, né? Que os processos são simples, que vender um imóvel é fácil. E não é, é super complexo. Eu cheguei lá, o pessoal falava, angariação. Eu, o que é isso, cara? Angariação, não sei. E fui aprendendo, aprendendo. E a imobiliária, nessa época, era bem enxuta. O Henry já fazia consultoria lá, até. Eu me lembro que tinha os encontros mensais com o Henry. E eu comecei na coordenação de TI. E nisso, eu ajudei muito a estruturar muito bem a parte de informática. Eu era um tudo lá, né? Fazia um pouco do marketing, do TI. Então, eu costumava até brincar lá. Falo pro Henry José Léo. Ah, tem um problema aqui. De quem que é? Ah, fala com o Caio. Curva de Rio. Era mais ou menos isso. Essa aí foi muito legal. Porque a gente... O Jordan foi trabalhar com a gente lá. E aí, ele falou, cara, a gente precisa dar uma organizada na imobiliária. A gente precisa contratar um TI, né, cara? A gente não tinha nada de tecnologia na imobiliária. Tá, vamos contratar um TI. E aí, o Jordan fez essas entrevistas com ele e tal. Falei, cara, tem um cara da Renault. Puta, fantástico. Falei, cara, é bom. É, pode contratar. Mas acho que o Jordan vivia meio... O louco lá, correndo. Eu acho que esqueci de contratar o Caio e eu viajei. E quando voltei, encontrei o Caio lá. Fui lá, bateu um papo, explicava como funciona o nosso processo. É assim, assado, cozido, meninão. E aí, começou a trajetória do Caio na J8, né? E por muito tempo, assim, qualquer BO que dava da J8, eu tinha que ter um problema. Chama o Caio. Alarme da J8. Chama o Caio. Toca três horas da manhã no alarme da J8. Põe no celular do Caio. Nessa época eu não reclamava. Nós estamos bem chateados. Porque o portão às vezes estraga. A gente não sabe o que é o tema. Chama o Caio, não quer mais fazer. Tá chato esse negócio. É, e o Caio também foi uma época também, né? Que ele entrou numa época que a gente tem uma das transições da J8. Logo em seguida, o Jordan saiu da J8. E logo em seguida saiu a outra equipe. E, cara, eu acho que aí ele entendeu e viu a oportunidade dele. De crescimento. Sentou comigo, José, estamos juntos aqui. Vamos trabalhar o que você precisar. A gente vai tocando junto, coisa e tal. Mas ele era o TI. Mas o TI que fazia tudo mesmo, né, cara? Caio, eu preciso de uma coisa da área administrativa. Vamos resolver. Caio, eu preciso de uma coisa da área de venda. Vamos resolver. E o Caio, assim, até hoje, né? Tudo que a gente precisa, a gente chama o Caio. Caio, o que você acha disso, disso? É, José, ele é assim. E o Caio, ele conhece a imobiliária mais que eu e mais que você, né, Henrique? Conhece tudo. Conhece tudo da imobiliária. Ele conhece todas as regras da imobiliária hoje. Porque tudo começou com ele. Porque tudo começou na TI lá atrás. Então, algumas regras, os processos. Os processos que nós temos, a gente começou a criar. O sistema. Ele que aprovou o Vista, o sistema que a gente usa hoje. Na época, ele implantou o Vista. O site. É, o site. O Caio, eu acho, desenvolveu três sites novos, ou quatro sites novos da J8. É, e eu acho que o grande desafio foi a virada-chave do Vista, né? É, claro que foi uma loucura. Porque os consultores, eles... É como todo lugar, né? Empresa. O pessoal acomoda. Um CRM, sei usar. E toda mudança gera um grande impacto, né? E esse aí foi uma das viradas-chave, um dos desafios. Acho que um dos mais importantes que eu tive dentro da J8. E do TI, como o Josélio disse, eu fui para uma gerência administrativa financeira, né? Que essa época, assim que o Jordan saiu, o Henrique até chamou para conversar, o Henrique e o Josélio, falaram, ó, saiu o diretor. Tem uma oportunidade. Tem uma oportunidade de crescimento, um desafio. Só que você tem que provar teu valor aí. E foi ali que eu criei todos os indicadores da empresa. A gente fazia as apresentações mensais. E são 11 anos, né? É bastante, hein? Dia 7 do 1 de 2012. 1 do 7. 1 do 7 de 2012 que eu entrei. 1 do 7? 1 do 7. 1 mais 7, 8. 8 mais 12, 20. J20. Essa é a brincadeira que nós temos várias razões sociais na empresa, né? Então, cada área tem uma sua razão social. Nós temos J8, J20, J88 e a gente sempre brinca com esses números aí. É. E... 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 E aí E aí E aí Erro em processo, consertando uma coisa E aí do outro lado da mesa Virar vidraça Pra sentir a dor Pedrado o tempo inteiro Porque quando você tá aqui Pra falar ali Ó, tem que ajustar isso Tem que fazer assim É fácil, cara Mas vai lá do outro lado Fazer Não é fácil Mas qual foi o maior desafio, Caio, pra você? O maior desafio foi Chegar até a agência administrativa Conquistar o espaço Ou foi virar sócio? Porque assim São desafios Bem Diferentes E assim E qual foi o tamanho de cada desafio pra você? Ou assim Será que vai dar certo isso? Será que vai dar certo? Será que eu tô preparado? Será que eu não tô preparado? Eu tenho um momento Dentro da Da minha trajetória Dentro da J8 Que me marcou muito Que foi quando você E o Henry São dois Dois momentos Que você e o Henry me chamou Teve uma época lá em cima Na sala do Henry E falaram Poxa, Caio É bacana Você tem entregado E tal Mas a gente quer mais E você tem que mudar a postura Eu acho que foi Uma mudança de Até de Alguns comportamentos Que vocês me chamaram a atenção Uma época E até depois voltou atrás Não, Caio Você tá muito chato Não é isso que a gente quer Lembra disso? A gente falou pra ele E ele ficou emburrado Uma semana Cara Você não pode perder A alma do carro A essência A essência Né, cara E eu acho que Você tem que tomar cerveja Todo dia Só não é o dia inteiro Eu acho que o grande desafio Foi evoluir Como pessoa mesmo Aprender a falar não Pra mim Assim Na minha trajetória profissional Eu vejo o Caio Antes disso E o Caio depois Tem uma barreira muito forte De aprendizado Que Que não é fácil Que eu acho que é A virada até pra Um pouquinho pra gestão De pessoas Pra mim o grande desafio Foi esse E óbvio Assumi a locação Eu olhava a locação E falava É um negócio fácil Aluga imóvel Faz contrato Não é É um negócio muito complexo E o cliente O tempo todo É muita comunicação Tanto que quando acontece Algum problema 90% das vezes É falha de comunicação E não é porque existe um problema É uma falta de retorno É um carinho a mais Com o cliente É uma atenção É ir até lá Entender Então eu vejo como Dois grandes desafios Que foi a minha evolução Como profissional Essa virada de chave E também A gerência da locação E aí me tornar sócio Que eu tinha Um desafio Um desafio grande Que foi colocado Que eu tinha um número A alcançar Pra me tornar sócio E eu me lembro até Que no meu planejamento Eu coloquei Uma curva de aprendizado Dentro do negócio Da locação De quatro meses E com um mês e meio Assim Já comecei a andar Então foi bem bacana E eu tinha o compromisso De entregar um número Em três anos Isso, exatamente E eu entreguei ali Com dois anos E oito Mais ou menos por aí Então foi bem bacana E teve alguns desafios Nesse caminho Primeiro que a locação É uma das áreas Mais difíceis Em qualquer imobiliária Porque ela está Quando você vende É o sonho da pessoa O cara vai comprar Aquele imóvel pra ele Quando você está alocando Um imóvel pra residencial Comercial O imóvel não é da pessoa Às vezes o cuidado Que você tem Não é o mesmo Então você tem que estar Sempre intermediando Os dois lados Pra ir ficando No meio do caminho Ali Vai pra lá Vai pra cá Mas você teve Um desafio pessoal Enorme também No meio do centro da história Você assumiu A locação Você entregou O número que a gente pediu Você virou Sócio da J8 Mas você teve Eu acho que o maior desafio Da sua vida Que eu acho que A questão pessoal Está sempre Em primeiro lugar Que é você Casou E virou pai Essa é a experiência Que a gente sabe Que pra mim Pra mim Uma das maiores mudanças De você como pessoa Foi quando você virou pai Pra mim É divertido Eu falava José O Caio Não é mais o mesmo O Caio é outro Cara Mas é É muito interessante Ver essa mudança E é tudo Ao mesmo tempo É um prazo Se a gente falar É um prazo curto É um prazo De 3, 4 anos Onde mudou tudo Exatamente isso É Ser pai é uma coisa Incrível Eu não imaginava E foi também Uma coisa Que do dia pra noite Eu e minha esposa Brigamos Acabou Vou embora Tá bom No outro dia Ela Então tá Vou embora Beleza Um sábado Fui pra J8 Ela me liga Ah eu estou muito estranha Eu falei Estranha como? Você não vai embora? Não Mas eu não estou Me sentindo bem Vou comprar um teste de gravidez Eu falei Ué Comprou Aí me ligou chorando Eu falei Puxa E isso foi bem bacana Que meu casamento acabou E depois voltou inteiro E voltou firme pra caramba Voltou muito firme E é bem legal Essa experiência de ser pai Muda muito Dentro de casa Dentro do trabalho Você começa a ver Com outros olhos O mundo Então acho que Isso também foi um passo De evolução Pro Caio Como pessoa Acho que é tratar gente Gente é uma coisa A locação Pra quem não conhece A locação É intensamente É necessitário de gente Então não tem A gente automatiza Faz processo E tal Mas é gente Pra falar com o cliente A gente pra conversar A gente pra correr Atrás de imóvel Pra alocar Pra olhar Como que está E a gente cresce Numa progressão grande Na J8 Inclusive Estamos exprimendo Naquela casa lá Cada hora vai crescendo Do nosso nicho De atuação Porque hoje Nós vemos O mercado Indo muito Pra essa parte Tecnológica Cada vez mais Tirando pessoas Do processo E a J8 É um pouco Do inverso Óbvio A gente busca A tecnologia Mas dentro Da onde Dá pra aplicar Porque o Meu cliente Tanto o proprietário Quanto o locatário O inquilino Ele Ele não quer ligar lá E ficar falando Com o chat Ele não quer Ligar e falar Com o robô Ficar em Ura Ele quer falar Com a pessoa Porque é mais assertivo O cliente Ele quer ser ouvido E quando você Coloca uma ferramenta Ali no meio Não estou dizendo Que não pode ter Mas o nosso nicho O cliente Ele quer atenção Ele quer lá Ele quer que você Entenda o problema dele Que você vá até lá Olhe E é muito complicado Porque você está No meio do caminho E nem sempre é fácil Tem muitas coisas Que você resolve De maneira tranquila As partes entendem Você intermedia E tem hora Que quando você Leva um problema Para um lado Ou para o outro E fala Você está do lado De quem? E a gente não tem lado Exatamente Isso que é legal A J8 A locação Não tem lado A gente está ali Para auxiliar Da melhor maneira Seguindo A lei do inquilinato Então a gente olha E fala Esse é o caminho Mas pô Eu vou ter que pagar E tal Não é isso Eu estou te orientando A decisão é tua Eu sou o intermediador Esse é meu papel E hoje Vamos dar uma apertadinha No Caio Lógico Está muito molezinha E hoje Quem que é o Caio hoje? E o que o Caio Foi um desafio Para mim Quando minha filha nasceu Porque a minha esposa Me cobrava muito Hoje está um pouco Mais tranquilo Que eu consegui Esse equilíbrio Então hoje O Caio é essa pessoa Que é muito Paizão dentro de casa Mas sem perder Você tem dois filhos Você tem dois filhos Tem um cachorro Tem um bug Um bud Então Hoje eu sou esse cara Um pouco mais família Mas sem perder Essa essência profissional E o que eu estou buscando E o que eu estou buscando É um próximo salto Para a área de locação A gente Cresceu de maneira exponencial Nesses últimos anos E como toda empresa Vem as dores do crescimento Precisa organizar a casa Então O meu foco agora Para 2024 A gente está Com uma restituição De processos Dentro da área de locação Reestruturação De pessoas também Dar uma chacoalhada E voltar a estudar Um pouco também Não ficar parado Então É isso que eu estou Buscando aí Como desafio Para os próximos anos Essa questão De voltar a estudar Eu tenho acompanhado Alguns podcast aí De alguns senhores De algumas empresas grandes E as pessoas Nunca param Nunca param de estudar Sempre Está atrás De um processo novo Está atrás De uma ideia nova Porque Cara O nosso mundo Ele muda muito Rápido hoje Antigamente as coisas Demoravam para acontecer E as coisas Aconteciam E hoje não Hoje o nosso mundo Ele está Muito rápido E se a gente Não se atualizar A gente Acaba perdendo espaço E como que a gente Faz se atualizar? Vai atrás de novas ideias Vai atrás de estudar Algum Novo projeto Mas a gente tem que Tem que se atualizar Porque se a gente Não se atualizar A gente A gente fica parado Do tempo E eu acho que isso Caio É um pouco O que aconteceu Com as imobiliárias De Curitiba As imobiliárias De Curitiba As vases tradicionais Eu até já comentei Isso com vocês Elas pararam Elas ficaram Tranquilas Elas criaram Formaram uma carteira De locação Muito grande Elas estão bem Mas elas estão tranquila E isso que eu acho Que abriu espaço Para nós E para o Caio Estar nessa pegada Toda que ele está E a pandemia Foi um choque De tecnologia Para o mercado imobiliário Total Posso dizer que Nós na J8 Estávamos um pouquinho Mais preparados Que o mercado Enquanto as imobiliárias Assinavam um contrato Em cartório A J8 Quando a pandemia Veio A gente já estava preparado Já fazia contratos digitais Fazia tempo A nossa telefonia Que foi algo Que impactou muito É a cabeça Do Caio Lá atrás Quando eu fui lá Eu era do TI E falei José Elen Não dá para ficar Com essa telefonia A gente trocou tudo A gente precisa Botar IP E era caro na época Hoje em dia É um pouco mais acessível Isso E quando veio A pandemia A nossa recepção Atendia de casa Atendia do celular Atendia de onde estivesse Então A J8 Ela estava Mais preparada Para esse momento De pandemia Eu acho que a tecnologia Ajudou muito E é isso Que eu quero contribuir Para os próximos anos De J8 Não só dentro Da área de locação Eu quero estruturar Um pouco mais A operação de locação Para eu conseguir Ter um pouquinho De tempo Estudar E trazer coisas novas Para a gente se preparar Para as próximas Viradas no mercado também Sim Porque isso foi Uma grande sacada Lá atrás É o tempo inteiro Não ficar parado É isso E atrás de mudanças Que fazem você crescer Tanto educacionalmente Como para frente No trabalho Você falou uma coisa José Elen Ninguém para As pessoas que na verdade Se você ficar parado Tua cabeça morre Tem que estar sempre Inventando uma coisa Diferente Usando Falam aí Usando outra parte Do cérebro Inventando alguma coisa Até voltado Para algum esporte Voltado para alguma Atividade diferente Para você estar sempre Em teu cérebro mexendo Teu cérebro está trabalhando Para a gente fazer Coisas novas Mas agora o esporte do Caio É sinuca Sinuca Isso Profissional Profissional Baianinha do Paraná Baianinha do Paraná Vai ser o Baianinha do Paraná Não é isso Tô louco É A gente A gente tem uma pegada Acho que a gente fez um gourmet gostoso A galera se diverte Sim E colocamos uma sinuca Que às vezes eu fico preocupado Às vezes na minha sala Meu Deus do céu E pê 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 Fica que os caras Estão morrendo lá E sabe Caio Que outro dia Eu nunca perdi lá Você sabe Você sabe essa história Mas outro dia eu voltei lá Até os meninos Que não sabiam nem jogar Estão jogando agora Estavam me ensinando Que negócio é esse Eu também nunca perdi Nunca perdeu Quem quer crescer na empresa Quem quer dar um salto Quem quer dar um salto A gente tá pensando Novos talentos aí Pra empresa E coisa e tal Ah eu e eu Vamos jogar sinuca Vamos jogar sinuca Limpes Tá resolvido Limpes Quando eles cabem sinuca Eu falo limpes Eles tiram a bola Na frente pra me bater Tá resolvido Tá resolvido É isso É Caio Eu acho que essa história A gente sempre pensou em Eu sempre achei legal Pessoas de casa crescendo O Joseli também Sempre colocou isso E a gente tem muitas histórias Dentro de casa Bastante E eu acho que uma das histórias Muito legais dentro de casa É a sua Realmente Foi o que o Joseli Quando eu entrei Na J8M Era o meninão O Caio Era a Cruz de Rio Que a gente brincava Mas é bacana ver Outro dia eu falei pra você É muito gostoso Te chamar de sócio E ver o crescimento Que a gente tem Nessa área de locação E essa semana Foi incrível Essa semana Aliás Sexta-feira e hoje Eu tive esse Esse feedback positivo E tive um outro também Que foi muito legal O cara falou assim Eu nunca me esqueço O dia que eu aloquei Uma casa E recebi um puta cesta Isso me marcou Mas e a locação? Eu falei A locação tem um problema Aqui um problema lá Mas a cesta Me marcou É legal São coisas que São coisas que É o nosso jeito de ser Mas é uma coisa Que é divertida Que você A pessoa não está esperando Vou alugar mais um imóvel É o reflexo das outras áreas Muita coisa que já se faz Em lançamentos e prontos A gente replica Para a locação Que já está dando certo Então Essa questão do mimo É uma das coisas Que até a gente Vem mudando um pouco Porque Tem cliente que liga Você manda lá Uma cesta Bacana Ele gosta Mas chega É um alquecedor Que não está revisado Exatamente O que adianta Você manda lá Você não tem água quente Aqui É um desafio A locação É É muito Gostosa A parte comercial Como Qualquer outra Você conhece gente É Indicação Enfim Se relaciona Mas A parte de trás A locação É complicado É complicado E para lidar Com esse dia a dia Como que o Caio Se desestressa Qual que é o Momento que você Dá uma aliviada Eu estava assim Comprei a moto de novo Agora né Eu gosto de andar de moto Então o José até fala Pô eu não gosto De andar de moto Dentro da cidade Eu Por mim não tem Tempo ruim não Eu ando na cidade Fora Eu acho que é o momento Ali que eu consigo Ficar com a minha cabeça Vazia São esses dois momentos E agora com a minha pequena Que eu chego em casa Eu posso estar Estressado Bicudo Mas cara A hora que eu vejo lá Bonitinha vem andando Com sorrisão Já Cara Mas desmonta qualquer um Pode ser o problema Que você tiver É na hora Você já abre o sorriso E minha esposa Está concluindo a faculdade Agora eu fico com ela Toda essa parte da noite É bem legal Perdemos o Caio à noite Perdemos o guerreiro Você sabe que eu brincava Com o Caio A gente saia Às vezes tarde Do escritório E o Caio sempre lá Sempre lá Caio Vai pra casa Vai Não estou trabalhando Estou cheio de coisa Essa história vai mudar Deixa nascer essa criança Essa história vai mudar E realmente Eu acho que É o crescimento De todo ser humano E você tem que dar valor Para as coisas Eu acho que hoje A coisa mais importante É na verdade Sua família Sua criança Ensinar para o caminho Que vai ser A gente olha para trás Eu vejo os filhos do Joseli Meus filhos Nossa Cara O tempo passa rápido Pelo amor de Deus É muito bacana Você não vai acreditar Outro dia eu estava Em uma balada Vendo um show de rock Encontrei o filho mais novo Do Joseli Falei Que porra é essa Foi porra O que é isso Estou vendo um show de rock E o cara ali E a gente via O menino nascer Então assim São coisas assim Que o mundo vai muito rápido As coisas vão muito rápido Se a gente não aproveitar Cada minuto daquilo E cada fase A gente está perdendo Um pedaço grande É isso Isso que me deu esse choque Também como pessoa Porque quando Minha filha nasceu Na verdade sim Não sei com vocês Mas comigo Só caiu a ficha A hora que eu vi ela Saindo da barriga Para o pai é muito isso É E é uma emoção assim Indescritível Mas você vai ver Eu vou te dar a dica Agora para o segundo filho Não vai acontecer mais nada disso Não né Já foi Já foi Você não vai se preocupar mais Se chorar Está tudo bem Vai ser Aquele cuidado todo Não 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 Tá bom Vai assim mesmo Já nem liga para o médico Já sabe o que é resolver É No segundo tudo é muito mais fácil Né cara Mas assim O legal do Caio Que quando ele Assim Quando eu falo assim Quando ele entrou Na verdade Assim porque O Caio Ele conseguiu marcar a história Eu acho que desde Dos primeiros meses Que ele está Exatamente E o Caio Ele foi conquistando Cada dia os espaços Conquistando espaço E legal que ele foi conquistando Os espaços assim E as pessoas não foram percebendo O Caio estava abraçando aqui O espaço A pessoa não estava abraçando o espaço E ele criou um respeito De todos os nossos colaboradores De todos os nossos gerentes Quando a gente tinha diretores De todos os diretores Então Esse respeito Essa coisa de O Caio chega lá As pessoas Caio Puxa Como é que fazemos isso Como é que fazemos Para resolver isso Isso foi muito bacana Porque assim Quantos anos você entrou Com uma J8 Você tinha quantos anos Eu entrei 5 Eu entrei com 24 24 anos de idade Era um Começando mesmo Era um moleque É Então era um meninão mesmo Então Mas assim Do dia que ele entrou em diante E ele foi passando fases Da vida dele também Ele foi Amadurecendo a J8 Brincava muito Teve esse dia que eu A gente chamava Caio Calma lá Você brinca demais E coisa e tal Você tem que Ganhar o respeito das pessoas Do jeito que você está fazendo Você está ganhando o respeito das pessoas Ele ficou mal humorado Porque o 2 semanas Chamamos o Caio de volta Caio Calma Você é calma Não pode perder a essência do Caio Vai Vai entendendo É justa E esse crescimento do Caio Essa coisa do Caio Essa conquista de espaço do Caio Fez com que eu e o Henry E os nossos Dois outros sócios Cara A gente precisa arrumar um lugar Para esse cara Porque esse cara Ele é fantástico Ele tem que estar Junto com a gente Aqui no degrau de cima E quando surgiu essa oportunidade Eu chamei o Henry E falei O Henry falou Cara Fechou É o Caio O desafio está aí Tenho certeza Tudo que a gente entregou Na mão do Caio Ele entregou para a gente Eu acho que essas histórias José São bacanas A gente colocar até Para inspirar outras pessoas Que assim A postura Que eu acho que todo empresário Gostaria de ter De uma pessoa que trabalha junto É uma postura assim Ninguém gosta do cara Ficar puxando o saco Não Isso já foi É entrega É entrega E não fazer aquilo que você pediu É além É além Você fazer o que você pediu É normal Você está contratando a pessoa Para fazer aquilo Mas quando a pessoa Você fala assim Você me traz lá Duas laranjas O cara entrega Um suco de laranja Que era o futuro lá Eu acho que é isso Caio Eu acho que Toda vez que eu vivo O teu crescimento E eu sou um cara Que adoro o teu crescimento Eu curto muito lá Ver o teu dia a dia É sempre tentar buscar Esse ano a gente teve Um grande desafio A gente cresceu demais Nossa área Sabe Duplicamos número de pessoas Da noite para o dia Área Tudo Quantidade de processo E a gente teve que parar E falar assim Puts cara Calma aí E eu te vi enlouquecido Puxa Por semanas lá Não é possível Não é possível Isso está dando errado Não é possível A virada de sistema É triste Viramos Trocamos sistema Mexemos em tudo Então assim Sabe Dá uma pensada Vai dar uma relaxada Volta Vamos entregar mais isso Vamos trazer esse outro assunto Vamos colocar esse outro assunto E eu acho que É isso Acho que histórias assim José São bacanas em empresas Não só para a gente Como para o mercado É legal saber isso Mas assim Eu acho que as pessoas Têm que pensar por todas Essas fases É isso Exato O Caio passou por uma fase Assim Não o Caio Imobiliária A locação Passou por uma fase Muito difícil Cara E como que eu falo E a gente vive de mudanças Tem que parar Se reinventar Criar uma estratégia Criar uma mudança Cara O que eu posso fazer Para isso melhorar E cara E ele não terminou o processo ainda Não Tem muita coisa ainda Tem muita coisa Mas ele levantou a cabeça Cara O caminho é aquele Já mirou O negócio está indo Então E eu acho Henrique Quando ele terminar Esse processo Agora Que eu acho que demora Mais aí No máximo Mais um ano Ele vai terminar diferente Do que ele está hoje Cascadora Não Não Cara Pelo amor de Deus Não perca a sua alegria Não perca o seu jeito de ser Não perca a sua coisa Mas o crescimento Está muito Aqui dentro da cabeça Exatamente É com certeza Mudar o jeito de pensar Em algumas coisas Faz parte disso Não sei o que você acha Com certeza Com certeza E esse momento De turbulência É muito bacana Ter vocês como sócios Porque Cara Quer queira quer não Vocês tem muita estrada Rodada E eu estou nesse caminho Eu tenho muito Para rodar ainda E eu me lembro José Lio viajando José Lio voltou de viagem Eu falei José Lio estou saindo Cara Deu José pelo amor de Deus Espera lá Vamos pôr a cabeça no lugar Vamos pensar E a gente está sempre junto Nessas decisões E nessas evoluções E eu acho que é isso Que o José Lio disse É mudar um pouco O jeito que você vê As coisas E o que você pensa Às vezes com muito ímpeto Isso vocês me ensinam Com muita excelência Que às vezes Eu ainda tenho esse impulso Em algumas coisas Vamos assim Caio calma É que a vida não foi feita Só de A gente está contando Uma história bacana Um crescimento fantástico De uma empresa Mas a vida não é feita Só de alegrias E só de realizações Às vezes tem que dar Um passinho para trás Para crescer de novo É difícil Agora Tem um tesão no nada Quando você tem um problema Você resolve ele E dá um passo a mais E entrega Eu acho que tem uma Realização fantástica Para a pessoa Para a empresa é legal Mas para a pessoa Eu acho que é Muito gostoso Com certeza Quando eu olho Para trás Quando eu entrei na J8 Olho agora E vejo esse Meio desse caminho Eu sinto orgulho De mim E o Caio está no começo Do caminho ainda Imagina nós dois Daqui 10 anos Imagina nós dois Daqui 10 anos Quem vai estar No nosso lugar Tem que ter gente Está aí Tem que ter gente Está aí Entendeu Tem que ter gente E o que o Caio Vai fazer daqui 10 anos Vai orientar As pessoas Que estão indo subindo As pessoas Que são parceiros deles Exatamente Que vai usar um pouco Da minha experiência Experiência do Enri Que você está pegando Uma dessa parte Da pequena E é boa Muito quilômetro Eu e o Enri Pensamos diferente De alguma coisa Mas assim Tem uma coisa Que eu e o Enri Pensamos muito igual A gente não deixa A peteca cair nunca A gente viu o problema Vamos resolver Vamos para cima E cara A gente nunca deixou De resolver nada A gente sempre deu um jeito Não é dar jeito Vamos atrás Vamos fazer Vamos ver E a coisa não pode parar E cara E eu acho que é esse caminho Que você está Vindo atrás Quando você fala assim Puta Quando eu tenho um problema Eu vou lá Falo com o José Quando ele vem Falar comigo Pô eu vou sair Quando você está olhando Não que eu vou sair Que eu estou Descabri Tá com cheio Tá bom Vai sair Vai Tá bom Tá bom Deixa ele falar Deixa esvaziar Esvaziar Tá cheio Passou uma semana Chamei Vem cá Vem cá com o Titio aqui Tomar um café Tomar um café Bicho Você tem noção Do que você está se falando Aí o cara começa A pensar Porque se eu Batesse dele Naquele momento Explode né Ele estava cheio De razão Naquela hora né Então deixa ele desabafar Falar comigo Ah legal Vai sair Ah vou sair Vai com Deus Tudo bem Tranquilo Passou uma semana Chamei o bonitão Falei Vem cá Caio Cara Eu não estou entendendo Porque isso Cara A vida é assim E eu falo muito Para os meus filhos Não é para você Que você é um guerreiro Mas as pessoas Elas só querem As partes boas da vida Exatamente Infelizmente Cara Ou felizmente Para você chegar Na parte boa Da vida Você tem que passar Pela parte boa Mas o processo É bom Não Você não quer passar Mas na hora que você Olha para trás É gratificante Mas no processo Você está aprendendo É gratificante No processo Você está aprendendo Agora tem muita gente Que não quer aprender Ela quer sair daqui Do zero Chegar no 10 Sem Sem passar a turbulência Sem percorrer o estrado Cara Algumas coisas Até você consegue Mas cara Na maioria das coisas Que eu vejo Cara Tudo tem uma turbulência E a turbulência Faz crescer É o modo de você aprender É o modo de você fazer crescer É o modo de pensar Porque se você sai do zero E vai aqui Você toma muita decisão errada Porque você não passou por aqui Você não sabe Com filhos é a maior diversão Você vai ver Com filhos é a maior diversão Porque assim Você fala para a filha Cara não faz isso Porque eu já fiz E já me dei mal Vai lá e faz Ele não faz Ele faz Ele faz Porque assim Ele tem que aprender Igual o Tomé Tem que ver para crer E vai lá Toma uma porrada Putsa Meu pai Você falou Falou isso mesmo Que não podia E faz parte Cara E o meu pai fez isso Eu vou falar para meus filhos Meus filhos vão falar para os filhos dele É normal As pessoas O ser humano A gente cresce Com acertos Erros E a gente vai crescendo Quem se dá melhor É quem é mais rápido De ver Primeiro Ver uma recomendação Que vai ser legal E também Aprender mais rápido Eu acho que é aí Que está o diferencial das pessoas Então quando você vê Uma pessoa de sucesso Geralmente tem isso Eu nunca vou esquecer Cara Eu trabalhei Uma época Foi muito gostosa também Quando eu era executivo Na Bematec E quando a gente abriu o capital Pô Está todo mundo feliz Tomou um champanhe E eu perguntei para um cara Que eu adoro Espero um dia estar Com ele conversando aqui também Que é o Marcel Malcheves Falei Marcel Como que pode O cara Saiu do nada Montou uma empresa fantástica Agora abrindo capital Botando um monte de dinheiro no bolso Qual que é o segredo do sucesso Ele falou assim Tudo tem uma balança Você tem o que você acertou E o que você errou Graças a Deus Minha balança que eu acertei É maior do que eu errei Porque é isso É impossível Alguém acertar tudo na vida Quando a gente conversava Sobre os desafios desse ano Não é impossível É impossível a gente crescer Uma taxa de 100%, 200% ao ano E uma hora dá tudo certo Tudo conserta Tudo arruma E nada dá problema Então assim Vai acontecer na vida Vai ter uma parede ali Que você tem que desviar Você tem que pular Vai ter alguma coisa E o bacana Da essência Que tem a cultura da J8 Da direção É muito legal Porque desde que eu estou lá A porta do José L está aberta E algumas empresas maiores Com processos muito mais estruturados Que é tudo quadrado Você não tem oportunidade de inovar E na J8 Foi o que me encantou Quando eu entrei lá Que eu falei Cara, é aqui Porque eu chegava E o José L estou com essa ideia Vamos testar Vamos testar Vamos testar Vamos testar E quando você está Num ambiente de multinacional Vamos fazer isso aqui Fala para o supervisor Coordenador Não, tem aqui Tem que fazer isso Você não consegue Assinar vários documentos É difícil Então essa cultura E também como a direção Se posiciona Não só da porta aberta De ouvir sempre De botar em prática Óbvio se faz sentido A gente discute muita coisa De botar a mão na massa também Que eu vejo que Nenhum de nós três aqui tem medo Quando tem um problema Cara, vamos fazer Quando eu tenho alguma coisa Na locação O que eu posso ajudar O que a gente pode fazer Para te ajudar aqui Então a gente é muito unido Nessa parte E isso é bacana Até para os próprios colaboradores Que estão lá Que falam Que não é aquela direção Cara, eu mando aqui E vocês só fazem Quando precisa A gente bota a mão na massa também Eu acho que isso é uma coisa O José acabou de falar A gente Acho que tem uma regra na J8 Não deixar a PT cair Exatamente Quem vai entregar A gente se vira Mas não pode cair Às vezes tem meses Que não está bem A gente abre o peito lá E vai atrás Para trazer a venda Trazer a locação E vamos embora Faz parte disso E está sempre se questionando Porque, cara Estou 11 anos Lá na J8 Para o José Ele nunca está bom Nunca Caso você entrega Não dá para melhorar E sempre dá Isso é bacana Nunca está acomodado Porque hoje Do jeito que a engrenagem Está girando A peteca Não está caindo Vem resultado Mas a gente Sempre está procurando Cara, o que a gente vai fazer Como o José falou O que você vai fazer Qual é o próximo passo Então Está sempre se mexendo E isso leva A parte do estudo Se você não estudar A cabeça não trabalha É isso aí Então acho que é o É o grande desafio Para o próximo passo Essa coisa que dá sempre Para melhorar É impressionante E a gente vai E Quando o Henry entrou Trabalhar comigo Há 10, 12 anos atrás Relatório Você tem que fazer isso Tem que fazer Isso não vai dar certo Não vai dar nada É toda conversa O cara Tem que vender E coisa e tal E cara E ao longo dos anos Trabalhando com o Henry Foi muito engraçado Que eu aprendi Cara Você tem que ir atrás Do resultado Você tem que colocar O resultado E ir atrás dele E convencer as pessoas Que é factível É isso aí E aí cara Quando a gente faz isso E põe uma pressãozinha Vai lá Gente A gente tem Um grande problema Na J8 Em Vênus de Prontos No primeiro trimestre E eu estava reunido Com a minha equipe Esse sinal de semana E falei com eles Cara A gente está com um grande problema No primeiro trimestre J8 Como é que fazemos Para resolver Aí todo mundo Ah não sei Não sei Não sei E eu fiquei pensando nisso Como que a gente vai Para resolver Cara Vamos começar a trabalhar O primeiro trimestre Em novembro e dezembro Começar a apertar O calo Do pessoal Novembro e dezembro Para janeiro Fevereiro e março Eles conseguem entregar Porque acontece Dezembro Bateu a meta Está todo mundo tranquilo E coisa e tal Janeiro as pessoas Acomodam Acomodam Estão mais tranquilas mesmo E aquilo que eu falo A roda Para girar Demora muito Para voltar a girar E aí A gente já entra Com a roda girando Entra acelerando Porque se Se der aquele Descansada A famosa frase O cliente em janeiro Não está aí mesmo Não Não Se for para a praia Não tem cliente Está aí Então é Isso que na verdade Que a gente passa Para o Caio Que eu passo para você Você passa para mim Isso é muito De nós dois De ficar pensando Como vai fazer Para dar certo Porque as nossas metas São arrojadas Sempre são E tem que dar certo Mas tem um planejamento Tem Aí eu aprendi Lidar com planejamento O Caio antigamente Hoje quem gosta do BI É o José É o José E antes ele entrava Ai meu Deus De novo isso aí Cara E isso É muito legal Isso Passar isso para o Caio Saber que a gente pode Que a gente consegue Porque assim As pessoas Como vocês conseguem? De vez em quando Eu nem sei Como a gente consegue É gente também É gente José Eu acho que Se você Ultimamente a gente teve Uma mudança muito grande Nosso coração E da empresa E a gente Cara Se você quiser Crescer Você tem que trazer Gente boa Para perto de você Não adianta Gente assim Não existe Uma empresa De uma pessoa só Ninguém Ninguém é autossuficiente E vai lá E faz É por isso que Muitas empresas Somem José Porque as empresas Não tem continuidade Porque criou Uma pessoa Que virou só ela E acabou E quando ela vai embora Acabou a empresa Então você tem que ter Gente Você tem que pagar Bem para a gente Boa Você tem que ter Gente que mude Você tem que ter Gente que enche O teu saco O tempo inteiro Você recentemente A gente estava Numa conversa Lembra Lá com um grupo Grande lá na J8 Nós colocamos Um estagiário Que incomodava a gente Os meninos Que vieram da faculdade E falaram assim Mas porra Por que isso é assim Começaram a questionar O status do negócio Eles não tem A capacidade ainda De cimento Não tem essa capacidade De saber como fazer E tal Mas de questionar Cara O mundo mudou Né Mídias sociais Quem não entrou nisso aí Morreu Sumiu Recentemente A gente teve uma conversa Com um grupo grande De comunicação Do nosso estado aí E eu ouvi uma coisa Que eu fiquei impressionado Eles tomaram a decisão Num Num Assim Num mês assim Vamos acabar Com a mídia impressa Né Foi um dos primeiros Sim Do Brasil E aquilo Revolucionou É E hoje em dia São um dos maiores Do Brasil Então assim São coisas que você Você tem que tomar A decisão Às vezes você tem que Na verdade Tomar a decisão Que corte Para crescer Então isso Não pode ter medo Isso tem que Na verdade A mudança Faz Faz parte do processo Do crescimento De todo mundo Das empresas Das pessoas Dos filhos Você vai ver Né Sim Às vezes você trocar Um filho De um colégio Muda completamente A criança Ele está acostumado Lá com o mundinho dele Que é o famoso O pessoal fala muito Em socializar Né Filhos tem que socializar Você tem que fazer O cara conversar com gente Conversar com outras pessoas Né E fora Tenha vontade De crescer Tenha vontade De ligar para você E falar O que você fez Cara Né Para chegar lá E ter seu sucesso Isso é bacana Né Eu acho que você Falar Outro dia Esse evento A gente estava com Várias imobiliárias Do Brasil inteiro Até outros E o José falou lá Eu tenho medo de falar O que eu fiz Para ter sucesso Na minha empresa E esse sucesso Não é garantido sucesso Daqui a 10 anos Então a gente tem que estar Sempre se rementando Né Mas até O sucesso até agora Eu falo Pô Aconteceu Eu fiz isso Eu fiz daquilo Eu fiz desse jeito Porque a gente Quer ter um mundo melhor A gente quer crescer A gente quer estar Cada dia Melhor Com a sociedade Com a gente mesmo Eu acho que você É o sinônimo disso Caio Mas tem uma coisa Que a gente não falou Caio E as fugidas Para pescar Como que é esse negócio É duas vezes por ano O Caio Para quem não sabe Começou com zero Vezes por ano Depois foi uma vez Por ano Agora foi dois Está indo para a terceira O cara some Ninguém nem fala Com ele no celular O que acontece lá É uma coisa boa Que não faz nem questão Que pega o celular lá mesmo É o momento que eu desligo É o momento que eu desligo É um grupo aí De 12 pessoas A gente vai Ali para o Mato Grosso do Sul É o momento do Caio Eu dou uma desligada É onde eu Penso muito também Na minha vida No meu trabalho E sempre volto Com algumas ideias boas De lá Então É duas vezes por ano É março e setembro Outubro É por aí Agora eu achei Que você mudou Que antigamente Você postava A sua foto Ou do peixe Ou de uma latinha De cerveja Agora é foto Você viu Do visual Agora o cara Está em outro estágio Agora é a foto Do pôr do sol Eu falei O cara está pensativo O cara está evoluindo Vou levar o Caio Agora para uma tripe de moto Caio e o Henry Vamos fazer uma tripe de moto De uns 15 dias Aliás o processo Do José de se desligar É a moto Aliás é um desespero Vou te falar a minha verdade Nós temos que ir junto Porque não está dando certo Cada vez que ele volta Ele quer mudar a empresa inteira Nossa o José Ele volta com a cabeça oxigenada Então nós temos que ir junto Agora eu vou falar a verdade Eu viajo E tenho uma facilidade De desligar O botão J8 Aqui Eu não tinha Eu desligo o botão J8 Eu não quero que ninguém me ligue Eu não quero ligar para ninguém Eu não quero saber O que está acontecendo No J8 E aí E na verdade Vai entrando um monte de coisa Mas eu vou pensando Que na verdade Eu não quero mais Se ver de vender nada também Tem uma equipe gigante Que vende para a gente Eu quero saber De pensar coisas novas Para a gente melhorar a empresa E aí Volta assim Mas A gente põe muita coisa na cabeça E consegue aproveitar 4, 5% Mas é legal É Mas você fala que desliga Mas É Desliga e não desliga Porque passam 7 dias Já liga Como é que está as coisas Mas assim Eu só faço isso Para dizer Puta Vou dar uma legada A imobiliária está aberta Está aberta a imobiliária Eu vou pensar que eu sou Que é E aí Como estão as coisas Mas não me conta os problemas Só conta as coisas boas Está tudo certo Você sabe que isso é uma coisa muito legal Cada pessoa tem que ter o que fazer Para dar uma desligada Para dar uma relaxada Se você não fizer isso Você fica louco Acho que se você não tiver Alguma coisa que te faça um bem danado Te faça a cabeça oxigenar Que é o que vocês falaram Você dá aquela Poxa cara O que faz diferente aqui Eu acho que as pessoas Eu acho que as pessoas ficam loucas Você fica Porque o dia a dia é tenso Acorda cedo E escola E trabalha E pancadaria E volta Então acho que tem que ter Eu sempre Eu nunca me esqueço Eu tive um diretor Na Shell Que ele falou assim Ele falou assim Puta Não tem como tirar férias Estou cheio de coisas Fazer Férias É obrigatório Faz parte do processo Não vai acontecer nada Dez dias Quinze dias O mundo não vai parar Por causa de você Tenha certeza disso Vai voltar Teus problemas vão estar aí Vai estar um pouquinho mais E vai embora Eu aprendi com isso Isso eu aprendi Isso eu aprendi também Você vai e vai voltar Está tudo igual Nada mudou Só vão ter que esperar Você para tomar algumas decisões Mas a vida continua Isso é uma das coisas difíceis De aprender É duro Quem está na pancada Igual você Que está no crescimento exponencial Você tirar uma semana Você acha que o mundo para E por isso que pescar Foi algo que Que eu me identifiquei muito Porque Não tinha como eu não me desligar Porque nem pega Senão de celular lá Então Eu gostei dessa brincadeira É legal E é onde eu consigo relaxar E você acaba Você pensa em muita coisa Cara Você começa a pôr as ideias No lugar Poxa Tem acontecido isso com reconhecimento O que eu vou fazer Quando eu voltar Mas de uma maneira mais tranquila Sem pressão do dia a dia Porque você pensar Durante o dia a dia Com a pressão E as coisas acontecendo Você tem que resolver É diferente É que as ideias vão fluindo Na nossa cabeça Você não está pensando Como eu vou fazer E coisa e tal Daqui a pouco surge uma ideia Exato Tomou outra latinha Surge outra ideia Aí você vai pegando Essa ideia Que surgiu na sua cabeça Mas aí você dá Uma caminhadinha Mas no outro dia Você começa a ver outra coisa Ver outro clique Surge outra ideia E por isso que eu gosto muito De viajar E na verdade eu pesco Eu viajo Eu corro de carro Eu ando muito de moto Porque vão surgindo Sempre um monte de coisa Mas a gente Quando eu volto Eu quero implementar tudo Mas assim Com calma Com calma Que você não consegue Implementar Na verdade É igual os estagiários Os estagiários É muito engraçado Eles acham Puts A vida é muito fácil Esse negócio Gente Não é bem assim É o que eu vi lá atrás Quando você está Do lado de lá Na mesa Que você está olhando Quer mudar Parece fácil Quando você vai lá Para fazer É Eu acho que Não é trivial No back office Você tem os prazos Você vai lá Eu já tive o back office Você vai lá E coloca os prazos Você tem as suas entregas E vai embora Quando você está Do outro lado Nas suas empresas de vendas Você depende De uma pecinha Que não combinou com você Que é o cliente Ele tem o time dele Ele tem o momento dele Ele vai ter que entender O que ele está fazendo Então assim A vida não é trivial Você tem algumas Coisas novas No mercado ali Para colocar no meio Do pacote ali Que você tem que saber É aí que você tem que Juntar o back office Com a parte da frente lá E não é fácil Para tirar a situação Lá boa Para todo mundo Não é fácil E o futuro Quando vem a Caio 2 Por enquanto Curti um pouco Essa fase Todo mundo fala Não Você tem que ir Um atrás do outro Não Vou dar um tempo Acho que talvez Para o ano que vem Pensar nisso Já para Para também não ficar Muito distante Mas aí Fechar a fábrica No segundo E conta para a gente Caio Você falou que Das maiores alegrias Foi dar esses passos Que você achou Muito legal Também o nascimento Da tua filha E coisa bacana Que aconteceu na Jato Que te marcaram Que aconteceu na tua carreira Que te marcaram Para o lado positivo Ou alguma situação Que te deixou Engraçada Que fez você Ficar feliz Ou triste Me conta uma coisa Uma passagem Da Na verdade Foi o que eu falei Foi a evolução profissional Que foi muito marcante E sempre o dia a dia Eu gosto do dia a dia Principalmente da locação É muita coisa Mas tudo é dinâmico Todo dia tem uma coisa nova Todo dia Quando você acha Que já aprendi tudo Aparece uma coisinha nova Lá Então É isso que eu gosto Eu acho que O dia a dia Repetitivo Enjoa E na locação Não tem repetição Não tem Não tem Cada hora Tem uma coisa nova Ali você sempre está aprendendo Acho que isso que é Eu falo para todo mundo Por isso que eu amo vender imóvel Cara Eu vim do Também fui executivo Por muito tempo Obrigado Obrigado Eu tenho vontade de chorar Está loucando muito E a gente precisa organizar Então Acho que agora Organizando isso Voltar a dar esse gás No comercial Para ter um pouquinho Mais de tempo Para estudar E trazer coisa nova Não só para a área de locação Mas para a J8 Como tudo Se preparar e ir para o mercado Como a gente fez lá atrás Com coisas de tecnologia Com telefonia Com contrato Para daí Quando o mercado Vier diferente A gente está preparado para isso E cara E você pensa assim Em mudar um pouco o foco da locação Tipo assim Cara Já está na hora A gente montar um time comercial Vamos fazer uma pegada comercial Grande agora Mas assim Com estratégia Com equipe Com tudo Você pensa nisso Ou você quer continuar Com certeza Inclusive Pessoal Tem gente que ainda Fala A J8 faz comercial Faz E a gente tem Know-how para isso Já A gente aprendeu muito Com o mercado Dentro de casa Também E eu acho que O próximo passo É esse Estruturar Dividir São coisas muito distintas O residencial Do comercial O time é diferente A parte técnica É diferente O que pode O que não pode Questões de alvará Enfim A precificação É mais fácil Do comercial O residencial É muito mais difícil Quando você vai Para o mercado De apartamento É muito fácil Você já alugou Algum Já tem uma ideia Agora casa É a grande A grande dor Também que vocês Têm em precificar Esse tipo de produto E eu tenho sentido isso A gente tem Grandes players Comerciais No mercado Que não fazem residencial E tem grandes players Residencial Que faz um pedacinho Comercial E a ideia É a gente dar uma virada Também no nosso foco Para o comercial Porque Só que isso Tem que ter Uma mudança interna De estratégia também Porque a pessoa Que faz muito bem O consultor Que faz muito bem O residencial Ele não gosta De fazer o comercial São pessoas diferentes Ele não gosta Porque o time É diferente O cliente Ele acaba dando Um pouquinho mais De trabalho Que você tem Que ter um certo Conhecimento Você tem que conhecer Região Cidade Muito produto Alvará Você tem que Ler a consulta Informativa do lote Que é a antiga Guia amarela Tem que aprender E o residencial Não O residencial O cliente vai lá Se você for um Bom vendedor Ele vai se encantar Você vai fechar negócio E isso está Muito atrelado Ao produto Se tem um produto Um bom consultor Você vai fechar o negócio O comercial Se você tiver um bom produto No preço certo Mas se você tiver um consultor Despreparado Você não fecha o negócio E o consultor do residencial Ele não quer atender O cliente comercial Porque ele vai com a mentalidade Do residencial Eu vou lá É uma visita Fechou O cara quer projeto Ele quer saber De pé direito O que vai caber Ele quer ajuda Nisso É uma É na verdade Um processo consultivo Não é igual você ir lá E fazer uma locação residencial Porque residencial O cara se encanta Você vai tirar as dúvidas Vai ter conhecimento técnico também Mas é mais tranquilo Então acho que o próximo passo É a gente Traçar algumas estratégias Para comunicar mercado E montar uma equipe Dedicada para isso Porque eu tenho pessoas Hoje que gostam De fazer esse processo E é batata Eu tinha Alguns imóveis comerciais Que estavam lá Eu peguei um consultor Que eu vi Que tem potencial Falei Cara, toma esse imóvel Aqui para você cuidar E foi embora Foi embora Demora Demora tempo Ah, tem mais tempo Eu tenho processo comercial Que demorou um ano Para fechar Aí negócios mais E o residencial Quando está no preço É no mês Não chega a anunciar Não chega a anunciar Se você tiver um bom produto Hoje residencial Colocou no site hoje Tem 10 visitas amanhã Esca, conta essa história Para o nosso cliente Que está assistindo Vamos angariar produto O que você fala Para a galera Trazer Quem tem um imóvel Residencial ou comercial Principalmente agora Essa época é sazonal O mercado de locação O comercial Ele começa a tirar Um pouquinho o pé E volta lá por março Não quer dizer que não loca Loca Mas é um pouco mais devagar O residencial É o momento Se você tem um apartamento Uma casa bacana Pode trazer Que eu tenho certeza Se a gente colocar No preço certo A gente vai alugar Em 5 dias E qual que é o dia Que a gente gosta De trabalhar Caio Fala aí O residencial A partir de 3 mil Para o próximo ano A gente vai fazer Uma nova linha de corte E o comercial A gente não existe Uma linha de corte O comercial Pode ser um comercial De 1.500 Uma sala bacana Não tem problema Óbvio que a gente Gosta de produtos robustos Mas o residencial A gente tem essa linha De 3 E provavelmente Próximo ano A gente vai subir Essa régua para 4 Porque o nosso time Ele é preparado Para atender É o espelho Da carteira De prontos E Caio E quem tem residencial Se for de 3 mil reais Mas quem tem residencial De 25, 30, 40 mil É o que a gente gosta De fazer E é o que a gente Tem bastante lá Tem mercado em Curitiba Para isso Muito Então quem tem uma casa Hoje em dia grande Que está parada Não sabe o que fazer Pode pôr na J8 Que com certeza A gente vai trazer Um perfil de cliente bacana E a J8 Ela é um pouco diferente Do mercado Do nosso processo O proprietário Que chega com Uma casa de 25 Às vezes ele está Muito inseguro em alocar Ele tem amor Ele não construiu isso Para botar para a locação Por algum motivo Ele precisa alocar Porque ele não quer vender Por um momento Vou para fora E depois ele vai pensar O que vai fazer E eu acho que esse É um dos diferenciais nossos Quando o proprietário Chega com uma casa dessa A gente consegue entender Eu não chego e falo Não vamos anunciar Põe lá Não Eu tenho que entender O porquê Eu tenho que entender Esse cara está com muito amor Porque locação É um processo muito dinâmico Você vai ter o cliente Que vai entrar E vai te entregar Em perfeito estado E vai ter confusão No final É normal gente Uma casa que você vai alocar Por 3 anos Você recebeu nova Ela não vai estar nova igual E o proprietário Tem que entender isso E o segredo É ter uma boa garantia Também por trás Não adianta você Fazer todo o processo Explicar o proprietário Ter ciência De tudo que envolve A locação Mas você ter uma Uma garantia ruim Porque aí vai sair Por mais que Uma parte não concorde Em executar Eventual reparo Você vai ter respaldo Então o segredo lá É a pessoa Estar com a cabeça Certa A primeira coisa É já estar preparado Para os lados Se não estiver preparado A gente vai preparar o cara Exato Tem muito proprietário Que me procura Ou procura minha equipe E depois de 3 meses Que está um pouco mais maduro Coloca Eu falo Cara você não está no momento Você tem que entender Isso, isso e isso Segundo fazer uma boa vistoria Para entender tudo Que a casa tem na vírgula E garantia E garantia Isso é o sucesso Exato O nosso ticket hoje Ele permeia entre 7 e 508 Só para ter ideia em relação A área de atuação da J8 Mas tem muito cliente Para alugar esse tipo de casa Muito Tem fila Está faltando imóvel Principalmente casa E apartamentos Metragem acima de 200 É 300 Então quem está com a sua casa parada Sua casa parada Confia na J8 Traz aqui Que a gente vai ajudar vocês A trabalhar isso aí Pode trazer Porque cliente Se eu entrar hoje lá no salão Com os consultores E perguntar quem tem Tem fila Tem fila Tem fila Sempre estão procurando Porque é o mercado Que a gente sabe atuar Bacana Caio Você escapou aí Da gente Umas duas, três vezes Sabe disso Conseguimos arrancar o cara Trazer aqui né Josélio Sim E já estamos Estava olhando lá Uma hora Caio É rapidinho né Conversa mais fácil né E eu estava assim O Henrique Vamos Josélio Vamos Ah não Eu tenho compromisso Sempre tenho compromisso Medinho Aí o pessoal Não está marcado Para a semana que vem Marcaram com antecedência Eu falei Puta agora não tem como Com medinho Passou medinho né Faz a última recomendação O que você gostaria de falar Sobre quem é o Caio O crescimento Alguma coisa da J8 Para a gente poder Bom na verdade Agradecer o convite também né Por mais que eu tenha fugido um pouco E dizer que a J8 está de portas abertas aí Para quem não conhece Para quem tem insegurança Em relação a locação Ou já teve algum problema Eu convido para ir lá Tomar um café Com a equipe Comigo também É A gente está de portas abertas Para atender bem Beleza Isso aí Josélio Fechado E gente assim Na J8 pode chegar lá E falar assim Eu quero falar com o Caio Que vai ser dito Lá não tem que escuro Eu quero falar com o En Vai ser dito pelo En Com o Josélio Vai ser dito pelo Josélio Não tem Ah tem que passar Se quiser ser atendido Para a gente Vai ser atendido E o Caio É o cara da locação né Exatamente Então precisando pessoal Estamos Estamos aí Tem os nossos contatos E é o que o Josélio falou Lá não Não existe Ah primeiro vai ter que falar com o João Depois fala com o Caio Chegou lá Se quiser falar comigo Se eu tiver disponibilidade na hora Com certeza eu vou atender Finaliza aí Josélio Então para fechar Queria agradecer o Henry O Caio Que é o nosso entrevistado O nosso menino de ouro Que está aí Com a gente Há 11 anos Obrigado E agradecer toda A nossa audiência aí Que está sendo muito bacana Nessas Quatro já Já quatro Nossos últimos quatro podcasts aí Tá bom? Clica no sininho lá né Segue a gente né Josélio Ah é Segue a gente né É um podcast original Do Grupo Forte Play Uma galera muito bacana Aqui em Curitiba É isso aí E tamo junto galera Muito obrigado a todos aí Valeu Valeu